Termina em 1º de julho o prazo para adesão ao plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono 2014-2015. A expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de que as contratações alcancem o valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Os recursos federais devem ser usados pelos produtores rurais para adotar tecnologias sustentáveis preconizadas pelo Ministério da Agricultura. Entre as técnicas sustentáveis estão a integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto na palha e recuperação de pastagens consideradas degradadas. Para mais informações sobre o plano ABC, acesse o site do Ministério da Agricultura. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto